Então, o assunto hoje é Emergence and Web Behavior, tá? Eu tentei fazer uma espécie de compilação de coisas importantes que vocês precisam saber sobre esses tópicos e vocês vão entender melhor agora, e que tem afetado as pesquisas no tema da web, certo? Porque muitas pesquisas lidam com o efeito emergente da web, a rede web, certo? Mas eu acho que muitos de vocês ainda não têm os fundamentos suficientes para entender o que é Emergência, tá? Então, para a gente entender o que é Emergência, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês. Na verdade, ele está agindo em paralelo com o que está... Então, a gente viu esses dois vídeos, só retomando aqui, a gente viu esses dois vídeos, e o que você está falando é que você acha que os peixes, eles fazem esse comportamento em cardume, etc., ou os pássaros, mas baseado no que o cara está vendo do lado. É, ok. Baseado no que ele está... É, a grande questão, que é a questão mais complexa hoje, que é o que define a Emergência, né? É justamente isso. Quer dizer, no fundo, o que é considerado de Emergência? Emergência. Então, eu botei aqui duas definições, uma da Wikipedia, que é mais acessível, mais fácil, e outra da Enciclopédia de Filosofia. Então, na Wikipedia, ele diz que o que é uma Emergência? Emergência é quando você tem uma coisa maior, um padrão, uma regularidade maior, que emerge das interações de coisas mais simples, certo? Então, na verdade, e as coisas mais simples, elas sozinhas não exibem essas propriedades, tá certo? Então, se você pegar um peixe sozinho, ou se você pegar um pássaro sozinho, você jamais imaginaria que aquele comportamento aconteceria, certo? E, então, o que eles falam aqui é o seguinte, as entidades emergentes, elas arise, elas emergem, né? De coisas menores, certo? E essas coisas maiores que emergem, novamente, você não consegue explicar só pelas coisas menores, olhando só as coisas menores, mas é uma espécie de comportamento que emerge disso aí. Então, tem vários exemplos, né? Por exemplo, pássaros e peixes são um exemplo. Eu poderia falar do comportamento da água. E o comportamento da água tem duas coisas curiosas, né? Um é o comportamento da água em si. Se você pegar uma molécula H2O e se estudar em física ou em química, né? Se estudar todas as propriedades dela, vocês jamais imaginariam como a água se comporta no mundo real. Porque aí, na verdade, a gente está falando de um quinquilhão de moléculas interagindo com o ambiente e que, quando elas todas juntas interagem, formam aquele comportamento que você conhece da água. A mesma coisa são os flocos de neve. Vocês já devem ter visto isso. Vocês sabem o que são esses cristais aí da direita? Na verdade, isso aí é o seguinte. Se você pegar o floco de neve, neve que caiu, e você ampliar, as partículas são assim. Vocês sabiam disso, né? Ou não? Bom, vocês não conhecem neve. A maioria não sei se já viu neve, mas... A pergunta é como é que surge isso na neve, certo? É como se existisse um ser inteligente montando cada floquinho de neve. O Papai Noel, seja lá quem for. Mas não tem. Então, isso é um comportamento emergente. As moléculas, quando interagem entre si, elas cristalizam e formam o cristal de gelo e formam esse padrão, tá certo? O cérebro e a consciência também é considerado um comportamento emergente. Você tem vários neurônios, né? E só no momento que eles começam a interagir entre si, formam um comportamento emergente, que é a sua consciência. Então, você fala, eu sou, né? Você pensa em você como uma coisa que, na verdade, é uma integração de vários neurônios. E por que eu estou falando de comportamento emergente para vocês? Por que vocês acham que eu estou falando de comportamento emergente? Porque o comportamento emergente é uma das coisas mais importantes da web. A web, basicamente, é feita de milhões de comportamentos emergentes, tá certo? Uma das questões, se você pretende estudar comportamento emergente, é a questão do reducionismo, né? O reducionismo é uma posição filosófica, né? Que diz que um sistema maior, que sistemas complexos são as somas de suas partes, tá certo? Então, você pode reduzir o estudo daquilo aos componentes e a forma como eles interagem, tá certo? Isso não é tão simples quanto parece, certo? Não é tão simples quanto parece. Isso leva a uma questão do seguinte, para alguns de vocês, podem levar até a uma questão de filosofia de como você vê o mundo, tá? Eu estava procurando aqui uma citação, eu não achei, eu vou ver o estrago na próxima aula, que tem um filósofo que fala que a diferença entre uma pedra descendo um declive e um ser humano, é que o ser humano acha que ele está, ele tem o controle do seu destino, né? E o interessante dessa afirmação, eu não quero entrar agora, ele fala sobre livre-arbítrio, mas eu não vou falar aqui sobre livre-arbítrio, não é essa a minha, que é a minha... O que eu quero dizer para vocês é que quando você vê o mundo, certo? Você pode pensar o mundo de duas maneiras, certo? Você pode, por exemplo, pensar que se você olhasse aquele bando de pássaros, não é? Se movimentando, certo? Ou o cérebro humano, você pode pensar que existe uma entidade única que define como aquilo se comporta, certo? Então, pensar no cérebro humano como sendo uma entidade única, você, que define como as coisas vão se comportar, é a mesma coisa que olhar aquele floco de pássaros e achar que tem alguém lá fora decidindo para os pássaros. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, e na verdade não, certo? Então, a ideia do reducionismo é que você pode pegar essa ideia mais complicada e você pode reduzir nos pedaços e explicar isso com uma composição desses pedaços, certo? É claro que isso leva a várias questões, inclusive filosóficas, porque, na verdade, a gente começa a descrever, ah, o comportamento social, será que eu posso analisar em regras como as pessoas devem se relacionar e eu posso começar a analisar o comportamento social das pessoas, certo? Como é que você, dentro da computação, como é que você trata a emergência, né? Então, como é que você pega essas coisas complexas, esse fenômeno que você trata? Você pode tentar simular ela criando o comportamento emergente, tá certo? E a simulação é importante para o estudo, porque, às vezes, simulando, certo? Você prova que é possível um comportamento emergente a partir de uma descrição matemática. Eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, os pássaros, né? A teoria de que os pássaros se comportam baseado em comportamento emergente, ela foi reforçada pela possibilidade de se simular esse comportamento, certo? E a parte de estatística, onde você analisa, que é o que é mais usado hoje na web. Então, vamos falar um pouco sobre simulação. Oi. Você está falando de comportamento emergente, como são os pássaros, ali existe uma sinergia entre os objetos que estão ali. É. Sim, as relações entre eles você analisa também, certo? Mas a questão do comportamento emergente é que cada pássaro, certo? Ele está pensando só, é uma unidade menor que está pensando só ele e a vizinhança. Assim, o pássaro, ele não tem a visão do todo, daquele floco. Não tem um líder que diz, pessoal, é o seguinte agora, hein? Todo mundo pode dizer. Não, não tem isso, certo? Não tem. Até não dá um floco, porque eu estou falando. O floco é o bando de pássaros, sei lá. É como se fosse uma forma de entender uma espécie de consciência coletiva? É, é, exatamente. É uma questão coletiva, que é um... Por exemplo, às vezes você fica imaginando o seguinte. Quando a gente tenta descrever redes sociais. Então, nessa semana, a discussão que está tendo é o fato de que os movimentos nas ruas, elas diminuíram em quantidade. E isso, as pessoas ficam analisando nas redes sociais. Ficam olhando, mas o que aconteceu? Não sei o que e tal, certo? E a impressão que dá é que é como se alguém ou uma entidade tivesse o controle disso, né? Para reduzir ou para aumentar ou assim. E no fundo, quando você vai olhar, é basicamente um comportamento emergente. A interação entre as pessoas gerou ou não gerou alguma coisa, tá certo? Então, a... Então, pelo que a gente está vendo lá, do jeito que você está querendo explicar, essas interações, elas vão acontecendo até que elas atingem um lápis e aí elas podem, por exemplo, tomar uma forma diferente ou não. Isso. É como dizer o seguinte. Não existe alguém que define isso, tá certo? Cada um, cada pedacinho se comporta, certo? Cada pedacinho se comporta olhando o que você... Você se comporta no seu universo, né? Entrando na internet, etc, etc. Então, você se comporta ali naquele universo. Aí cada... Aí se eu me imaginar um milhão de pessoas como você, cada um se comportando, a interação entre as pessoas, de repente, forma esse movimento e as pessoas vão para a rua, certo? E isso é um comportamento emergente, né? É um comportamento que emerge da... Oi? Eu acho que é legal você tocar nesse assunto, porque os pesos que eu estou vendo, é justamente conseguir extrair da rede também, é... O que vai emergir dali. Extrair o que vai emergir, é. Isso é muito usado quando você quer fazer, por exemplo, predição. Você quer o link prediction ou qualquer outra coisa de predição é muito importante. Ela parte do pressuposto, e é isso que, do ponto de vista científico, às vezes frustra as pessoas, né? Ela parte do pressuposto em que as pessoas se comportam em padrões, certo? Então, por que frustra as pessoas? Porque cada um se vê como um indivíduo único, etc, etc. Mas quando você analisa socialmente, você vê as pessoas se comportam conforme padrões. Então, você começa a entender que você consome coisas seguindo um padrão de que várias pessoas consomem. Você foi para a rua ou não foi para a rua seguindo um padrão social das pessoas, etc. Então, no fundo, você vai tentar analisar agora todo mundo seguindo certos padrões. E você vai dizer, será que analisando esses padrões eu consigo predizer o que vai acontecer? Mas como é que você analisa o padrão? Você analisa o padrão das unidades menores, ou pequenos grupos de unidades menores, tá certo? E como esses grupos menores vão interagir para formar um comportamento maior, um dos livros que eu assisti, que é com o Alex Peter, eles conseguiram identificar um grupo de pessoas que tinham potencial para desenvolver diabetes, que eles conseguiram comprovar e para desencatear um certo tipo de doença também. É, isso aí já é uma outra questão. Quer dizer, pessoas que têm potencial de desenvolver diabetes, você já está falando, se tem a história do comportamento emergente, você está falando no organismo da pessoa. Aqui o nosso foco, apesar de que a gente está falando de comportamento emergente, eu vou mostrar em coisas fora da web, depois eu vou jogar na web. Como é que isso vira na web o comportamento emergente? Mas é sempre você imaginar a interação de várias coisas menores. Por exemplo, o automato celular, não sei se vocês já ouviram falar de automato celular, mas o automato celular, o que ele é? Ele é uma máquina abstrata, a gente usa muito para simular comportamento emergente, onde o espaço é celular, o espaço é dividido em células, como eu vou mostrar, o tempo é discreto, então ele é em passos, e eu uso regras baseadas na vizinhança. A história de regras baseadas na vizinhança, ele é muito interessante, porque ela simula exatamente o que acontece no mundo real, você tem interação com os seus vizinhos, você conhece quem está do seu lado, e aí o comportamento emerge da interação dessas várias coisas. Então tem um jogo famoso que é chamado Jogo da Vida, que foi inventado por Conway em 1970, e que ele definiu as seguintes regras. Imagine um espaço, deixa eu ver, assim, um espaço onde você tem um espaço dividido em retângulos, em quadrados, e cada célula pode estar morta, pode estar viva, certo? Morto é preto e vivo é branco, por exemplo, certo? E aí ele diz, bom, eu vou fazer a seguinte regra, se a célula tiver menos de dois vizinhos, ela morre, porque ele tentou simular assim, como se fosse num mundo vivo, né? Se eu tenho dois vizinhos, se eu tenho menos de dois vizinhos, é como se o negócio estivesse ficando árido, não tenho mais vida, eu morro, certo? Se eu tiver mais de três vizinhos, é como se ficasse super povoado, aí eu morro também, porque eu fiquei asfixiado, né? Então, dois ou três vizinhos, eu continuo vivo, certo? E se eu tiver exatamente três vizinhos, eu nasço, eu vou nascer, né? Então, é como se eu tivesse as condições para criar um novo alimento divino, eu estava morto e eu passo a ser vivo, certo? Bom, então essas regras, elas permitiram fazer construções complexas, certo? Você pode pegar, tem um vídeo meu que eu mostro sobre o jogo da vida, depois se alguém quiser, né? Eu devia ter colocado aqui, mas aqui no meu canal tem autômatos celulares, vê se vocês acham aí. Acharam? Aqui, autômatos celulares. Então, se vocês quiserem entender melhor sobre isso, aqui eu tenho um vídeo que eu falo sobre o jogo da vida, como é que ele funciona, as regras, tá certo? Aí eu vou mostrando o papel, passo a passo, como é que ele funciona, certo? Aí tem um outro vídeo, que é esse aqui, que eu mostro um software chamado Golly, tá? E esse software Golly, ele permite você simular, usando essas regras simples, você fazer simulações mais complexas, tá? Então eu vou montando as coisas aqui, aí você dá um play, e você vê como comportamentos bem complexos, eles se formam a partir de regras. Isso aqui eu estou mostrando um padrão chamado Glider, que você monta as vizinhanças, e na medida que você dá um play nisso aí, isso aí vai rodando no tempo, eles vão andando. Então, aqui eu mostro, tá vendo? Eles passam a andar. Então na verdade é assim, as regras são sempre essas, muito simples, mas usando essas regras tremendamente simples, você consegue montar umas coisas bem complexas, assim, bem interessantes. Eu estava tentando ver se tem um lugar que eu mostro, eu dou o play mesmo para vocês verem, eles andando. Eles começam a andar assim, aí você chama jogo da vida porque você acha, a impressão que você tem é que ele está vivo, certo? Porque a impressão que você tem, está vendo? Ele se mexe, está vendo? Ele vai se mexendo. Só usando essas regras simples que a gente está falando, certo? E aí tem umas coisas bem mais complexas que você pode montar, esse é um R-Penta, né? E aí quando você dá o play no R-Penta, né? Olha o que que sai, né? Já era isso aí, né? Então você começa a ver, e isso também fez algumas pessoas acreditarem que você pode, que a vida pode ser descrita assim, né? Você pode criar um conjunto de regras bem simples e a partir desse conjunto de regras bem simples, você pode descrever como coisas bem mais complicadas. Aí você tem vários trabalhos interessantes fazendo um monte de coisa complicada usando coisas mais simples, né? Então se você assistir esse vídeo, você vai ver só com essas três regras que eu mostrei para vocês, um monte de coisa bem interessante sendo construída só usando essas regrinhas, tá? E existe uma existe assim uma evolução disso, né? Há sistemas, por exemplo, como o World Maker, tá certo? Que junta, que permite que você construa regras mais sofisticadas, tá certo? E consiga com essas regras mais sofisticadas fazer umas coisas mais interessantes, tá certo? Por exemplo, existe o famoso é... Bom, deixa ele carregar aqui, deixa eu ver onde é que ele tá é aqui mesmo mas deixa ele ir então esse é o jogo da vida que eu falei para vocês, né? E o World Maker por exemplo, você pode querer simular um relógio de areia usando automatos celulares se vocês olharem esse espaço aí ele é todo dividido em células, né? só que agora você tem uma coisa um pouco mais sofisticada porque você tem células com papéis mais complexos por exemplo, você pode definir regras de comportamento onde você diz assim olha, se existe uma célula com um grão de areia que é a vermelhinha e uma outra célula aqui embaixo dela que tá vazia né? então você simula uma coisa como se ela estivesse caindo a célula de baixo fica com grão de areia e a célula de cima fica vazia certo? aí você vai simulando isso aí você pode criar uma outra regra por exemplo não só ela cai na vertical mas às vezes ela bate meio de lado e cai na diagonal então você pode simular essas regras também para ela rolar na vertical rolar na horizontal aí você junta esse conjunto de regras né? no objeto para cada celazinha e você consegue né? deixa eu mostrar o vídeo você consegue fazer um comportamento é... deixa eu ver se eu avanço aqui aqui eu tô mostrando como construir as regras etc, etc tá? mas o que eu quero mesmo é mostrar a parte em que eu dou o play no processo certo? em que aí você começa a ver o comportamento emergente tá? então nesse sistema certo? cada cada celazinha dessa aí só tá vendo as vizinhanças tá certo? tá se comportando conforme a vizinhança não tem nenhum sistema olhando o todo tá certo? cada celazinha dessa tá pensando assim ó o meu vizinho tá vazio então eu vou cair o meu vizinho né? tá certo? então aí você vai ver que ela começa a se comportar com um relógio de areia tá certo? tá? enfim aí você consegue ver o comportamento emergente né? então autômatos por essa razão eles são muito usados pra fazer isso né? tem um outro exemplo muito interessante que eu também mostro nesse vídeo que vocês podem olhar que é o modelo predador-presa isso se usa muito na biologia pra fazer pesquisa séria pra você analisar como é que se cria o ciclo entre predadores e presas tá certo? por exemplo se você olhar o gráfico embaixo os vermelhinhos são predadores são tiranossauros rex né? não sei quem é que fica botando dinossauro nessas coisas tem que dar uma corrigida nesse pessoal e o de baixo são herbívoros né? então são diplodocos por exemplo né? que eu acho que todo mundo sabe o que é um apatossauro todo mundo sabe o que é né? então são apatossauros por exemplo e aí ele vai mostrando que existe um ciclo né? os herbívoros eles vão comendo e vão se multiplicando né? e se não existissem os carnívoros eles iam explodir até a comida acabar vamos dizer assim né? mas aí os carnívoros na medida que tem mais herbívoros disponíveis eles começam a comer mais né? e vai crescendo a população dos carnívoros certo? só que chega um ponto da população dos carnívoros você vai ver na curva ali de baixo em vermelho que eles são tantos que eles começam a predar demais os herbívoros não é? e aí a população dos herbívoros começa a cair e começa a faltar comida para os carnívoros aí os carnívoros também começam a cair a população aí voltam os herbívoros com menos carnívoros voltam os herbívoros a crescer e aí fica esse ciclo que se estabiliza no tempo tá certo? e esse é um comportamento emergente que emerge da interação entre eles certo? e aí eu mostro como é que é um exemplo interessante também de simulação são os boides certo? então os boides nesse artigo do Reynolds aí Flux, Earths and Schools ele mostra justamente o que ele chama de Distributed Behavior Model não é? então o princípio básico é que ele pega e descreve por exemplo como é que um pássaro aqui eu estou vendo uma coisa semelhante a dos autômatos só que agora o espaço não necessariamente é discreto em nenhum tempo certo? então por exemplo olha como um pássaro ele olha para os vizinhos dele por exemplo né? e qual é o comportamento que ele vai ter a depender das regras da vizinhança tá certo? por exemplo se ele tiver uma se tiver muitos se tiver muitos vizinhos próximos a ele numa direção CX ele vai para a direção oposta para se afastar mais por exemplo certo? se todo mundo vira uma inclinação X para a esquerda ele também tende a virar na mesma inclinação aí você vê todo mundo virando junto né? se todo assim se todo mundo ele diz o raio de visão você está vendo ali em cima à direita que ele mostra que cada pássaro né? vai ter um raio de visão né? a palavra boys androids quer dizer bird é uma mistura entre bird e androids porque ele está simulando os birds né? e aí ele mostra também que se ele estiver muito longe ele tende a se aproximar então ele criou esse conjunto de regras e montou um simulador vocês estão vendo ali uma captura de imagem de um simulador 3D né? mostrando que eles não só ficam juntos né? eles andam em conjunto como eles por exemplo desviam de obstáculos isso funciona se tiver um obstáculo como eles eles né? divergem separam se juntam de novo e como eles vão fazendo isso né? então se vocês também quiserem no YouTube tem um canal que eu criei aqui que eu mostro é emergent behavior tá? aí tem esses dois vídeos que eu mostrei pra vocês dos pássaros e dos peixes tá? mas também tem algumas simulações interessantes mostrando os boides certo? isso aqui é simulação isso aqui já não é mais filmagem né? bom tem uma propaganda aqui que eu vou ter que pular aí vai ser a propaganda da minha aula tá vendo? que legal então você começa a ver ó isso que você tá vendo aí é simulado o cara fez uma simulação onde ele bota uma tá vendo? isso é tudo simulação certo? baseado em regras simples então cada pássaro não existe uma regra pro grupo tá? cada pássaro só vê o vizinho dele e esse conjunto de regras simples gerou esse vídeo dos boides certo? então é isso aqui é importante tem vários vídeos interessantes depois vocês podem olhar mostrando como é que eles conseguem fazer os pássaros se mexerem etc, etc tá? é bom é aí entram também os caras que trabalham com agentes né? o Live World por exemplo é um exemplo onde o autor construiu um ambiente que você pode montar os agentes definir as regras de comportamento né? por exemplo a formiga ela consegue ver ela se comporta assim e aí você consegue executar coisas em comportamento emergente o Agent Sheets também vai nessa direção né? e agora entra a história de como isso o que que isso tem a ver com a web né? por que que eu falei de comportamento emergente para a web e aí eu vou introduzir um termo aqui chamado Foxonomy que é um dos exemplos tá? não são em vários exemplos em que a gente vai estudar comportamento emergente na web mas Foxonomy é um dos casos tá certo? então deixa eu mostrar para vocês uma visão alternativa sobre tudo que eu mostrei até agora em termos de ontologias então eu mostrei para vocês ontologias né? lembram na aula passada eu mostrei que você pode criar classes que você pode criar semântica nas classes etc o problema é o seguinte certo? esse artigo do Scher que no final tem a referência depois vocês podem olhar ele começa mostrando os limites de você catalogar alguma coisa certo? então ele diz o seguinte é nós seres humanos temos essa mania de classificar as coisas certo? e só que quando a gente quer fazer criar classificações que todo mundo vai usar então a gente está saindo do comportamento individual eu classifico as coisas na minha mente e quero criar sistemas de classificação para repassar para as pessoas que é um pouco isso que acontece nas ontologias né? eu posso ter alguns problemas ele mostra por exemplo o seguinte essa é uma catalogação da biblioteca do congresso nacional dos Estados Unidos né? quem já ouviu falar da biblioteca nacional dos Estados Unidos? ó desculpe a biblioteca do congresso o que que o que que tem de importante na biblioteca do congresso? nos Estados Unidos não, não, mas o que que o que que é o destaque na biblioteca do congresso? é que ela é uma das maiores se não a maior biblioteca do mundo né? eu não sei se ela é a maior mas ela é certamente uma das maiores então é uma biblioteca gigantesca né? e bem antiga certo? e aí eles criaram um sistema deles para catalogar os livros como se fazem os bibliotecários certo? e eu não sei se vocês conhecem sistemas de catalogação mas a maioria deles eles são hierárquicos certo? ele tem uma hierarquia até para você procurar o livro na na biblioteca né? então você tem sessões maiores que aí depois se divide em sessões menores que ficam menores que ficam menores até você chegar naquilo que você quer é e isso serve porque as grandes sessões e depois os grupos etc. são organizados em hierarquias para você achar o livro aí ele mostra por exemplo como foi catalogado na biblioteca do congresso livros de história como eles pegaram livros de história e dividiram em temas então eles resolveram dividir a história em regiões do mundo né? a história da Grã-Bretanha a história da Áustria aí o curioso é olha como era essa catalogação tinha um tópico para a Grã-Bretanha um para a Áustria a Áustria sozinha que é um paizinho tinha um não um paizinho não mas é um país tinha só a França tinha um tópico só para ele a Alemanha certo? mas depois tinha por exemplo é países baixos tinha um tópico para todos eles juntos certo? a Ásia inteira tinha um tópico certo? então você imagina se você confrontar a Áustria com a Ásia né? ou a França com a Ásia inteira a África inteira tinha um tópico para ele então mas por que eles fizeram assim? vocês conseguem imaginar? você vai ver eles achavam que o acento deles era menor para essas áreas porque por exemplo eu vou separar ali para a Áustria e a França porque eu tenho muita coisa sobre isso mas eu tenho a gente sabe que a África são dois gigantes mas se eu tenho pouca coisa eu vou chamar isso tudo aí então é isso mesmo quer dizer na época na época que eles criaram esse sistema de catalogação eles tinham pouca coisa sobre a Ásia pouca coisa sobre a África e a visão deles sobre esse país também era então eles acabaram criando tópicos para a África inteira para a Ásia inteira só que isso que o tempo mudou e isso causa problemas no sistema de classificação certo? a começar porque nesse sistema aí quando chegar tem um nível limitado só de países que podem entrar depois do desenho já não tem mais é aí ele mostra graficamente no mapa a diferença de tamanho entre a Ásia a África e não sei um desses países né ele colocou na Europa é bom então mas mas deixa eu ver eu não isso aqui eu vou eu vou pular essa parte depois ou eu não eu vou falar sobre essa parte esse é um problema que a gente encontra também nas ontologias certo? se você pegar a ontologia por exemplo WordNet lembram que eu falei do WordNet? que é uma espécie de dicionário né com semântica das relações entre as palavras etc né então se você pegar o WordNet você vai achar um detalhamento muito bom por exemplo de vírus certo? tá mas tem outras partes que não estão tão detalhadas porque pelo menos a razão da biblioteca nacional lá do congresso né tem partes do WordNet que você tinha acesso a pessoas que tinham mais conhecimento que puderam detalhar mais aquela parte e tem outras partes que não e esse desbalanço que você viu lá você vai encontrar aqui então o Schirke ele diz assim olha no fundo no fundo se a gente quisesse fazer uma classificação coerente das coisas ele lança o termo there is no shelf e o que é there is no shelf é a ideia de que no fundo a gente tenta colocar coisas em prateleiras shelf quer dizer prateleira mas as prateleiras elas são móveis ou são as coisas mudam com o tempo e elas são resultado de uma visão social das coisas certo então ele diz assim no fundo se você quer trabalhar se você está pensando do ponto de vista de emergente da web tá certo você tem que partir do binário para o probabilístico então preste atenção nisso porque isso aí vai subsidiar uma grande parte das pesquisas na web que envolvem a emergência certo a ideia do probabilístico é que é o que ele chama de abordagem orgânica e que eu chamaria de emergente tá certo a ideia é a seguinte nós estamos nos movendo onde por exemplo suponha que eu quero classificar livros certo livros são entretenimento ou não certo não sei se livro depende né então a gente está saindo daquela ideia de a gente tentar classificar livros como entretenimento ou não para dizer assim n% dos usuários acham que livro é entretenimento certo e n% acham que não então a gente tem uma probabilidade a gente passa a trabalhar com as coisas como construções orgânicas e não mais tentando determinar sim não é não é pode não pode certo e aí a web entra nessa história e um dos estudos muito interessantes é o que o pessoal chama de folksonomies ou folksonomias né em português o que que são os folksonomies são aquelas classificações que emergem socialmente então milhões de pessoas interagindo num ambiente social e tentando classificar as coisas que elas compartilham né é quase como se fosse aquele conjunto de pássaros que estão voando né mas por que você está dizendo que tem interações entre as pessoas eu estou dizendo que tem interações entre as pessoas porque uma boa parte desses sistemas elas tendem a por exemplo eu vou mostrar mais pra frente a mostrar pra você como outras pessoas classificaram aquelas coisas por exemplo certo eu falei pra vocês do pay interest não falei o pay interest ele é muito interessante tá e ele é um exemplo muito bom de folksonomie eu aliás tenho usado ele bastante e fico bem curioso eu vou entrar na minha tela principal do pay interest certo e vocês vão começar a ver o seguinte alguns desses pinos fui eu que fiz e alguns desses pinos não fui eu que fiz certo por exemplo esse pino aqui eu não fui eu que fiz ele está sugerindo pra mim certo e eu gostei disso você sabe como é que funciona o pay interest? então por exemplo eu vi eu vi esse cara aqui certo pô eu gostei só pra vocês entenderem o pay interest como é que funciona o pay interest a ideia é quase como se fosse um sistema onde você faz marcadores bookmarks pra coisas que te interessam na web certo mas ele é muito mais visual então essas coisas tem que ter uma imagem associada certo então aqui por exemplo tem uma imagem certo quando eu dou o pin it né eu mando ele fazer um eu quero botar na minha coleção de marcadores certo mas na hora que eu quero colocar na minha coleção de marcadores tem duas coisas a primeira é que eu tenho que colocar numa categoria e isso ó por exemplo jellyfish and alike é a minha categoria vocês sabem o que é jellyfish? é água viva né and alike são seres parecidos certo e eu vou colocar nessa coleção porque se você entrar nessa minha coleção tá certo vamos entrar nela oh droga se eu entrar aqui em André né você vai ver as minhas coleções tá vendo? beautiful images dream tiny islands paintings jellyfish and the like certo? bom então eu gosto de imagens assim aí vocês estão vendo várias que eu saí selecionando tá vendo? o que que eu fiz eu categorizei as coisas não foi eu coloquei essas coisas em categorias diz eu posso pinar assuntos também? olha até onde eu sei pra você pinar qualquer coisa tem que ter uma imagem associada se tiver uma imagem associada você consegue pinar certo? então ele não substitui completamente um sistema de bookmarks por exemplo certo? eu ainda continuo com o sistema de bookmarks então se o bookmark que você quer não tem a imagem aí ele não é feito pro pinterest porque o pinterest ele é bem visual certo? tá mas o que que é importante aqui pra mim certo? primeiro André é você que está classificado né é verdade sou eu que estou classificado né então eu peguei uma imagem e eu classifiquei essa imagem certo? beleza só que o que acontece é que na hora que eu classifiquei o pinterest agora tem dados sociais né pra dizer assim x% das pessoas classificaram isso aqui numa categoria jellyfish por exemplo certo? e André gosta de jellyfish então eu vou recomendar pra André olha só isso é recomendação isso é recomendação tá vendo? é porque embaixo não tem escrito André Santanque tá vendo? esse aqui ó por exemplo esse aqui não é porque tem escrito André Santanque então esse aqui foi eu que pinei tá? esse aqui foi eu que pinei tá vendo? mas esse aqui você não vê André Santanque então não foi eu que pinei tá certo? ele está recomendando esse aqui ele está recomendando tá vendo? esse do gardening ele está recomendando por quê? porque eu estou classificando várias coisas como gardening aí ele também está colocando tá vendo? então ele bota umas coisas de gardening recomendando pra mim tá certo? e é interessante que ele ó eu não sei por que fica aparecendo essas coisas aqui velho entendeu? mas você vai vendo que ele vai é coletando coisas desenhos animados que eu tenho umas coisas aqui foi eu que pinei mas ele vai e e e também muito parecido eu não sei tem umas coisas que você não sabe de onde é que ele tirou né? por exemplo deixa eu mostrar aqui é desenhos e tal mas apareciam ali mulheres iranianas antes da revolução islâmica não sei de onde é que ele tirou isso aqui certo? mas ele botou aí ele está vendo alguma relação com as coisas que eu que eu fui fazendo tá vendo? história dos passageiros do Titanic também não sei de onde ele tirou isso é possível também que ele acrescente um nível de coisas um pouco aleatórias assim ou meio aleatórias pra ver se eu expando os meus horizontes né? tipo ele pode fazer uma predição de um assunto que talvez você possa exato é tem razão baseado na combinação de outros dois assuntos por exemplo certo? então onde é que entra a rede aí certo? a rede aí entra na seguinte questão certo? as pessoas estão fazendo tagging né? a palavra tagging é mais soft do que classificar mesmo né? isso pode ser ou porque eu pinei mas quando eu boto o pin it eu boto só numa categoria não tem subcategorias não tem uma hierarquia né? então é quase como arranjasse uma keyword pra aquele negócio certo? mas as outras coisas o flicker você bota tags não é? tem sistemas que o tag que bookmarks por exemplo sistemas de bookmark como delicious por exemplo ou um vídeo no youtube não é? eu não sei se vocês já 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 submeteram vídeos no youtube não é? mas deixa eu pegar um dos vídeos que eu submeti e deixa eu mostrar pra vocês não é? porque não sei se vocês ué ele devia ir pro meu canal não? eu pensei que iria pro meu canal meu canal então deixa eu pegar um desses vídeos aqui é gerenciador de vídeos não sei se vocês estão acostumados a fazer esse tipo de coisa mas por exemplo eu vou pegar esse último vídeo que eu mandei e editar certo? bom quando você põe aqui ele pede pra você botar tags que são os keywords tá vendo? e olha o que que tem embaixo ele tá sugerindo keywords tá vendo? ele tá sugerindo ali embaixo keywords certo? baseados em que? ele vai analisar pessoas que usaram o conjunto de keywords que eu usei certo? e aí vai ver que outras keywords quem usou essas três keywords também usa essa por exemplo certo? ele analisa o texto que eu escrevi ele também o texto que eu escrevi descrevendo a palestra ele também olha ele olha o título também imagem eu não sei porque ele não divulga tudo que tem no algoritmo então eu não sei se tem coisa de imagem também pode ser que tenha certo? e baseado nisso ele vai me sugerir que tags ele vai botar então vejam e isso acontece em sistema de bookmarks também se você entrar no delicious e você pegar um bookmark que você queira e você começar a botar tags ele vai olhar o que as pessoas que selecionaram aquele bookmark mais usaram e vai sugerir pra você também olha as pessoas que botaram isso com bookmark usaram esses outros tags aqui e aí ele vai sugerir pra você então isso gera um comportamento social por que gera um comportamento social? porque a minha classificação não é? a minha classificação ela não vai ser baseada exclusivamente na minha visão pessoal não é? mas a interação das pessoas em rede classificando é como eu no cardume de peixes não é? o que as outras pessoas classificaram começa a influenciar o que eu classifiquei não é? porque o sistema começa a sugerir pra mim coisas não é? eu começo a ver o que as outras pessoas sugeriram então isso vai gerando o que ele chama de uma classificação emergente certo? e não só isso o sistema pode usar estatística x pessoas mais pessoas classificaram como isso do que como aquilo então a classificação ela emerge da interação das pessoas e da quantidade de pessoas classificando de um certo jeito certo? esse é o princípio básico da foccionomia tá? então os sistemas hoje eles tem tido uma tendência a fazer classificações simples não muito complexas e explorar a emergência pra você conseguir encontrar coisas mais fáceis ou pra você encontrar o que você quer certo? mas o resto da apresentação eu vou fazer na próxima aula tá? tá?